Estes são registros de um pessoal animado que viaja bastante. Os destinos são como Chile, Argentina e Uruguai. A diferença é que eles não embarcam no avião, mas sim no ônibus. A nossa decisão, primeiramente, foi pelo preço das passagens e pela opção de uma agência que me oferecesse um roteiro completo. Passagem, passeios, hospedagem e alimentação. Isso foi determinante para a gente mudar a possibilidade de viajar via aérea para a rodoviária. A Gisele e o esposo amam viajar e de transporte terrestre aproveitam para conhecer novas pessoas. As amizades que a gente faz em cada etapa, cada roteiro, são amizades que até fazemos novamente a mesma viagem ou outras e que ficam. São amizades que a gente consegue fazer, são bem bacanas. Mas não são só os novos amigos e os passeios divertidos em grupo que motivam as viagens de ônibus. Por mais que o percurso seja mais demorado, faz muita diferença no bolso. Principalmente agora, com as passagens aéreas nas alturas. Em setembro do ano passado, foi registrado um recorde. O maior preço das passagens de avião desde 2009. Eu fiz um comparativo das nossas viagens que a gente tem saída agora para Buenos Aires e para Punta do Leste, comparando o nosso pacote completo somente com as passagens aéreas. Por exemplo, uma saída de Buenos Aires agora, que a gente sairia na sexta-feira e voltaria na terça-feira de carnaval, só a passagem aérea, a pessoa iria desenvolver quase 4 mil reais. E nosso pacote completo, que é o rodoviário, serviço de bordo, guia, hotel, city tour pela cidade, passeio pelo Rio do Tigre, no caso de Buenos Aires, a pessoa iria pagar 1.680. Então, seria um terço, mais ou menos, do valor que ele iria desenvolver somente com a passagem aérea. A dona dessa empresa de viagens acredita que o preço e os pacotes completos sejam um convite para turistas arriscarem destinos na América do Sul. A gente tem notado que tem trocado a viagem nacional aérea por uma viagem rodoviária internacional, até pelo preço da moeda. Hoje, a Argentina, com a moeda mais baixa, o pessoal tem procurado ir para a Argentina, para o Uruguai, por conta desse valor mais baixo. Para o sindicato do setor, é necessário aguardar o período de carnaval para sentir como os preços vão se comportar durante o ano. A gente vai ter uma ideia agora, quando chegar o fevereiro, que é a época do carnaval no Rio, se o mercado vai se autorregulamentar, vai se reduzir as tarifas, ou se vai se manter as tarifas, se vai ter uma procura, que eu acho que vai ter, mas também não tanto como a gente esperava. Obrigado. Obrigado. Obrigado.